Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte de Pokémon Pokéverse e bora lá então garotinho Só falar um negocinho aqui e que agradecer então aqui ao Arthur e agradecer também ao João Goulart E eu acho que foram só esses que comentaram então a tipagem dos últimos dos Pokémons lá que eu pedi, tá? Então o Fênikin é água, o Breakshap é água também e o Delphox é água e fada Já o Froak é fogo e ghost e o Frogagger e o Greninja também são fogo e ghost, então agradecer demais, tá? Outra coisa que eu dei uma leve opadinha, quase nem vai dar pra perceber E outra coisa que eu mudei o moveset do Zoroark inteiro, tá? Ele agora tá com Shadow Ball, ele tá também com Psychic, ele tá com Mon Blast e aí vai Outra coisa também é que tem uma outra room aqui, tá? Eu não estou usando, mas se vocês passaram lá no canal do Ludo, lembrando que o link tá na descrição Tem já uma room com a divisão do Special e Físico Me falaram também que pode dar aquela bugadinha gostosa, então eu preferi não passar a minha room aqui para o famigerado, né? Divisão de Special e Físico Bom, por que que vocês... Vocês me perguntam, por que raios você está na Diglett Cave? Porque eu vim aqui para pegar o Flash Já peguei o Flash, tá? Lembrando então que o Flash, ele... Ele solta um raio de luz, tá? Ele é normal type, tá? E é basicamente isso, né? Porém, aqui na Diglett Cave, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho Temos... Opa, opa, temos aqui o Onyx de Cristal também Aqui, Repels Repels Aqui Temos então aqui, ó O Rollet, o Litten e o Poplion Lembrando que eles estão liberados depois que a gente ganhou do LTCert Eu vou pegar o Poplion Pelo simples motivo dele ser Grass Então, já sabem, né, garotinhos? Eu sei que o Litten é... Ele é elétrico Mas o... E o Rottel... O Rollet? Se eu não me engano, ele é... Ele é fogo Só que eu não sei se eles têm segunda tipagem Então, se eles tiverem segunda tipagem Peço, por favor, que vocês digam aí nos comentários, tá? Aqui, ó, está então O Poplion está no nível 18 já Ele está segurando aquele Negat maroto Pra gente ganhar naquele dinheirinho E ele está com esses golpes É, pode ser que eu utilize um, hein? Não sei, não sei Outra coisa também é que tem aquele carinha lá no caminho do Flash É... O Flash está no mesmo lugar, tá? Simplesmente no mesmo lugar do Firehead normal É, o cara do... Tem um cara que faz o trade, né? Lá no Flash No mesmo caminho do Flash E ele está pedindo uma primarina Pra... O Crobat dele Então, caso vocês queiram trocar a sua primarina por um Crobat E já sabemos onde pegar Vamos passando por aqui Eu já fiz todas essas batalhas aqui da Rota 9 Pra dar aquela adiantada gostosa Pra gente já chegar aqui no Rock Tunnel Fervoroso Eu já peguei aquele item ali Eu estava tentando pegar de novo Vamos ensinar então aqui o Flash para o Poplion Fazer a utilidade dele Estar aqui no time, né? Ok, e vamos lá usar muitos Repels Usar muitos Repels Porque provavelmente aqui o Rock Tunnel está totalmente diferente E eu vou me perder completamente aqui Vamos ver então Usar aquele Flash Ok, por enquanto não está nada de diferente Pegamos aqui o Repel Ok, por enquanto É o mesmo caminho, né? Aqui é um Haunter Mais uma vez aqui usar aquele Waterfall Cara, o Haunter é um bicho chatíssimo, velho Como consegue ser tão chato esse bicho, velho? É um Deep Psych Beleza, obrigado Zorark Vamos de Shadow Ball Em você, super efetivo GG Muito de boa E sem falar que é Stab também, né? Ok, será que o Rock Tunnel está igual? Aí, I liked Aí a gente gosta bastante Aí a gente gosta de Veras Aí o Onix de Cristal Vamos de Waterfall É, não vai dar muito dano Porque se não me engano o Onix de Cristal é Jello Ele é Jello E muito bom que nosso time inteiro adora ficar paralisado, né? Aí o Poplion Lembrando que o Poplion evoluiu no 20 Deixa eu só tirar você Nossa, eu mandei logo um tchê 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 Pra gente já conseguir finalizar a rapaziada aqui com mais calma Psyc aqui no D-Watch Mais um Psyc de boa Eu tenho que usar o Shadow Ball e não o Psyc Já que o Shadow Ball é Stab E o Psyc não Outra coisa também que vocês não me responderam Se o tipo fada É físico ou especial Será que ninguém manja? Nossa, é a mesma animação do Signal Bean ou Moonblast? Deixa eu ver Você tem 95 de power Porém é 85 de chance de acerto, não Não, deixa pra próxima Deixa pra próxima Moonblast novamente, ok Vamos lá, todo mundo passando De nível e o próprio evoluiu aqui Para o nosso querido isso, Bryony E vamos ver se mudou alguma coisa Nem vi né, ele é Overgrow mesmo Segue conseguindo Overgrow Usar muito Repel, saudades das mecânicas O Black and White 1 e 2 E acabou o Repel Eles perguntam se a gente quer usar Um novo Repel Aquele novo Repelente E vamos lá, se eu for fazer batalha Com todo mundo aqui né, porque XP sempre é bom né, garotinhos XP sempre é bom, e eu nem fiz a batalha contra o pessoal Lá da Rota 11, Rota 11 que é aquela rota Do lado de Vermilha, eu não fiz ainda Eu deveria ter feito Garotiei nessa hein, garotiei nessa Vamos passando aqui o Rock Tunnel Cara, continuando assim Esse mesmo caminho aqui É bem de boa, é algo que eu tipo Nossa, bem tranquilo E Pikachu estranho Tudo bem que ele era Shiny né, mas Ok, será que é o Pikachu Steel? RS Suablo, alguém comentou Que é um bicho apelão demais aqui No jogo E usou o Suablo barra Altaria No time definitivo Ok, vamos para um Shogun E aqui a gente pode vir de Shadow Ball Já que nada é muito bom Então vamos preferir algo de Stab Mesmo garotinhos Hazor Leaf, deixa eu tirar aqui o Vinyl Whip de boa Ok, vamos progredindo No Rock Tunnel Aqui ó Já que não mostrei Vamos mostrar aqui pra vocês Dá pra achar Grimer Dá pra achar o Grimer E dá pra achar Onyx de Gelo Só pra fazer essa batalha Que eu quero ver o que virou Rock Slide Será que teve mudanças no Rock Slide? Passamos então aqui pro nível 34 Ele que aprendeu o Drone and Kiss Mas não Outra coisa Eu mudei o meu moveset aqui do Zoro Em Vermilha, tá? Vermilha ou não? Ali na frente do Rock Tunnel E eu falei com a segunda enfermeira Joy E ela me deu esses golpes, né? Ela me deu a oportunidade de aprender Esses golpes E aí eu equilibrei o moveset dela assim Deixa eu ver É o Rock Slide E no final das contas É o próprio Rock Slide Será que teve alguma mudança? Não Nenhuma mudança Muito chamativa Vamos só usar novamente aqui o Rumpel E aqui eu vou trazer o Arbok Pra frente Porque também teve mudanças No moveset do Arbok, tá? Deixa eu só Fazer uma batalha Pra vocês verem a mudança No moveset do Arbok Que agora então Tem Crunch Tem Slut Bomb E tem Outrage Lembrando que Slut Bomb e Outrage São golpes Stab Já que ela é Dragão Slut Bomb não, né? O Crunch E o Outrage São Stab Já que ela é Dark E Dragon Então De boaça De boaça a gente vai conseguir Então aqui passando de nível Bom, rapaziada Deixa eu só tirar o Luke Egg De você Que você já tá no nível 37 Já tá bem apelãozinho, né? Deixa eu colocar o Luke Egg Na No Zorork No Zorork A gente já entrega então O Luke Egg E deixa eu ver se A gente tem que usar o Rumpel Ainda não Ainda não Então tá safe Opa, eu vi aquela Pokébola ali, hein? Eu vi aquela Pokébola ali Vamos lá Aquele Crunch gostoso Beleza Vamos pra mais um Crunch gostoso Que é Stab E o Crunch é Forte pra Dedéu, garotinho O Crunch é Forte pra Dedéu Deixa eu só pegar Essa Pokébola aqui Que é o Max Error Super importante O Max Error Principalmente depois Na parte da Liga, né? Vamos lá passando Esse aqui é o último estágio A gente consegue completar Então Bem de boa O Rock Tunnels Caso vocês estejam Com dificuldade Recomendo Pausar o vídeo aqui No caminho Que você tá com dificuldade E ver Essa parte aqui do vídeo Que foi algo Bem de boa Bem tranquilo mesmo Passamos aqui então Eu quero fazer agora Uma run Correndo mesmo Até a gente chegar A ler o ginásio Da nossa queridíssima E amada Erika Por quê? Porque esse vídeo Já tá ficando um pouquinho Grandinho E eu sei que vou ter Dificuldades na Erika Então Como sempre, né? Como sempre, né? Garotinho Aí o Onex de Cristal Tomando aquele Crunch gostoso Espero que a Erika Esteja no nível aceitável, hein? Nível 40 na Erika Seria um nível aceitável Pa caramba, garotinho Pa caramba Ainda mais com o nosso Crunch Aqui do Arbok Destruindo geral E não temos itens E aqui a gente consegue Já passar E sair da rota Aqui do Rock Tunnel Que boa, né? Rock Tunnel, rapaziada É o que vocês acham? Outra coisa também É que me falaram Pra vir aqui na Pokémon Tower E pegar um Riolo Provavelmente eu não Vou pegar um Riolo Porque provavelmente O Riolo é um daqueles Pokémons Modinhas, né? Então Deixa eu Vamos fazer Levander em outra hora Outrora Outrora na verdade É no passado É que é Professor da Língua Portuguesa, garotinho Outrora Na verdade É no passado Aí tá um Steen Vamos lá Com o Porygon Mais um Crunch Pra finalizarmos O Porygon Beleza Moonlight não O moveset do Zorark Pro dificilmente vai mudar, hein? Ok A gente passou dentro da árvore A gente passou Dentro da árvore Acontece Acontece, garotinho Aqui dá pra gente dar Aquela de brada Por que que tem Árvore de Cut Aqui, velho Caraca, que aleatório E não tem nada Atrás Ok Ok A gente consegue Dar uma dibradinha Aqui em geral De Sludbomb mesmo Ok, verdade É o Trade Hehe Hehe Todo mundo passando De nível Maravilha A gente consegue Driblar novamente E passarmos para Aqui Boa Depois Lembrando que depois Eu vou fazer Batalha contra Geral aqui Tá, garotinhos? É só pra gente Dar aquela acelerada Marota 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 Rota 7 Eu sei que aqui tem Um matinho gigantesco E se eu não me engano Aqui tem todos os iniciais Aí, ó Temos um Fennec Vamos lá Vamos lá Já partindo, então Para a A rota Aqui Primeiramente Eu vou fazer isso aqui, né? Dar um corno Pessoal da Team Team Rocket Outra coisa Falaram aqui também No lugar do Eve É a evolução Do Selpin Então caso vocês queiram A evolução do Selpin Não precisar voltar lá Aqui está Onde você consegue Pegar, tá certo? Vou só fazer Passar aqui de boa Blá, blá, blá Opa Valeu Olha pra baixo Valeu, garotinho Valeu, meu querido A gente consegue Passar aqui de boa Caso vocês também Estejam perdidos nessa parte É bem safe Aqui você pega a Hurricane Eu sei que acelerei Vocês nem viram o que eu fiz Mas ó, aqui a gente vem Agora a gente vem pra baixo Se você Segura pra baixo Você pega a Hurricane Aqui Se você der a volta E vir nesse daqui Você consegue passar O caminho de boa E pode vir aqui Pegar então O Black Glasses Que aumenta os golpes Dark Seria interessantíssimo A gente colocar Na Arbok Para a gente enfrentar O ginásio da nossa Queridíssima e amada Erika Aqui essa batalha É obrigatória, tá? Essa batalha então A gente tem que fazer Tomar esse Outrage Na boca E aqui toma um Outrage Na boca Tranquilidade, rapaziada Tranquilidade Ele literalmente Dá aquela cagadinha Na chave RS A gente pode vir E agora Caso você queira pegar O Hurricane Também fique a vão ter A gente vem por aqui De boa na tranquilidade O andar de baixo Pega uma Moonstone Agora dá a volta Aqui sem problemas E pega um X Speed Aquele X Speed Maroto de bonito Temos mais um item aqui Que é um TM12 Se eu não me engano Agora é só vir pra cá Na tranquilidade E pimba Na gorduchola Garotinho Tamo bem, hein? Tamo bem? Já vamos partir para o andar 4 Se eu não me engano Tem mais uma batalha Não, tem mais duas batalhas Antes da gente enfrentar O nosso queridíssimo e amado Jailvan Aqui está então Caust E vamos lá Batalhar contra esses dois caras aqui Uh, batalha em dupla Adoro batalha em dupla Só que não A gente vem então Aqui com O nosso queridíssimo Aurora Bean Para finalizarmos Você Bem de boa Novamente de Outrage Aê, acerta o Eu acertei o Arbok Aê, mula Bom, mas essa aqui é batalha em dupla também? Não, batalha é única Vamos de Outrage É special E não temos problema Em tomar ali o Burn Porque o Burn Dividui os golpes Físicos Beleza A gente vem e finaliza Então aqui O... Eu vou perder pro Eccan Não vou? Não Porque O Arbok É o brabo delogame Garotinho Lembrando que Aqui temos um item, tá? Temos uma Netball E aqui Temos outro item Temos uma Nessball Vamos enfrentar aqui O Giavane Fala Giovanni Meu querido Olha Então ele provavelmente é terra também Então você vai tomar um dano X4 aqui Garotinho Toma ele Toma ele um dano X4 Meu garotinho Você provavelmente é terra também Porque é o Giovanni E é água Então toma esse Aurora Bean Para tomar aquele dano neutro Que vai ser de boa Passamos para o 1.039 Com o Croconal E você vem de Tomando aqui Um Aurora Bean Para conseguirmos derrotar O Giavane Foi de boa Foi de buenas De buenas De boa A gente pega o seu scope Que a gente vai precisar Para passar lá A torre do A torre fantasma Tem que fazer a batalha contra você Fazer a batalha contra você Para a gente conseguir Liberar essa passagem De boa Aqui a gente vem com mais um Waterfall Eu deveria ter vindo com o Aurora Bean Que é Stab Mas conseguimos derrotar Aqui a rapaziada Da Team Rocket Ah Sobrou mais você Mais você Aquele programa Da Ana Maria Braga Nossa Agora entreguei a idade Poucos conhecem Poucos conhecem Passando por aqui A gente já faz O problema Aqui do Cassino E a gente pode vazar E partir para a Erika Vamos só recuperar Os nossos possessos Monstas Os nossos possessos Monstas E agora a gente pode Vazar E vir aqui na Erika Vamos lá Depois da Erika Eu vou e pego lá O que seria o Eevee Tá Vamos só fazer a batalha Contra a rapaziada Ok Temos dois Linka Rocks Lican Rock Diferentes Um mais bonito que o outro Um mais bonito que o outro Impressionante Garotinho Nível 23 O que não fala muita coisa Já que Sempre os capangas Estão no nível abaixo Psywave também não O moveset dela Tá bom Opa O Ivesar já evoluindo Então vai virando aqui Então o nosso queridíssimo Venossar Vamos ver como é o Venossar Se ele sai com as espinhas Nas costas Ok Agora ele ganha um vulcão Nas costas E ganha uma espinha No meio da testa Ele ganha logo uma No meio da testa Não gostei do meio da testa Se tirasse isso do meio da testa E deixasse só o vulcão Seria muito interessante Será que ele mudou A habilidade dele? Ele evoluiu então no 40 Tá rapaziada Os iniciais Evoluiu no 40 E não Ele segue sendo Flash Fire Vamos ver então né Como é O nosso queridíssimo Venossar Aqui pelas costas É Em batalha em dupla Não tem como a gente Dar aquela Observada gostosa Porque né É sempre um problema Mas Olha só também O Croconau daqui a pouco Ele vai chegar No nível bom Pra É É Ele vai chegar No nível Ae Nível bom pra evolução Que é exatamente o nível Que ele chega agora Garotinhas Vamos aqui Vem você E você pode Tomar você Não temos problemas Estamos bem Overleveled Em relação ao pessoal Aqui do ginásio E aí está então O Croconau Evoluindo Vamos ver o nosso Ferarigator O nosso A nossa máquina Mortífera Lembrando que ele já É Dark e gelo Provavelmente ele vai manter A sua tipagem De Dark e gelo E aí está o nosso Ferarigator Bonito Lindo de bonito Lindo de bonito Ferarigator Vamos ver aqui Se muda alguma coisa Do Ferarigator Ele está dormindo E ele continua Com a mesma habilidade Nosso queridíssimo Ferarigator Lindo de bonito Vamos lá fazendo Mais essa batalha E depois a gente pode Voltar pro centro Pokémon Pra gente tentar derrotar A Erika de boa Caramba O Flamwell Não tirou muita coisa O Venossars Você não é lado Isso tudo também não Aparentemente Você é Aparentemente Você é Mas aí no final Das contas Você não é É garotinha Vou ter que trazer Um outro Um outro membro Para derrotar A rapaziada É isso mesmo Que eu estou a ver É isso aí Como um vendedor De flores Deixa eu só usar Uma potion Você Eu acho que eu tenho Um waking aqui Que eu comprei Recentemente Exato Pra gente usar No Ferrari Gator E aqui Os nossos Potions Finalizar todas As nossas potions Caramba Eu já estou com 6 Nuggets 6 Nuggets Tem 5 E tem aqui Da Brione Eu vou então Puxar o Zorark De primeira Só pra dar Aquele roleplay E vamos lá Tentar ganhar De primeira De alguém Tem que ser A partir da Erika Pode ser Que a gente ganhe De primeira Não sei Não sei Do jeito que as coisas Estão encaminhando Aqui É bem complicado Vamos lá Enfrentar a Erika Ela tem 3 Pokémon Nível 35 Bom Estamos no bom nível Estamos no bom nível Não sei se foi uma boa A gente começar Aqui com o Zorark Deixa eu trocar Então trazer O Arbok Trazer o Arbok Pra dar aquele Slut Bomb Gostoso aqui No Lican Rock Midnight Aparentemente Ok Arbok Pra que fazer isso Garotinho O Arbok Mostrando seu valor O Ferrari Gator Passa pro 41 Bem demais O Arbok Bem demais O Arbok Fantástico E o Brione Passando para o 30 Querendo aprender O Mega Drain Não E aqui Temos então Uma Primarina Olha só Vamos novamente Com o Slut Bomb Primarina Ela tem aquele ar Meio de rosa Mas ela me lembra Também muito Alguma coisa Havaiana mesmo Como se fosse Bem Alola Bem Alola Mais um Slut Bomb A gente consegue finalizar Lembrando que o Slut Bomb Não é Stab da Arbok Não é A Arbok É Dark E Dragon O Crunch E o Altrage São Stab nele E não vamos aprender A Dragon Brief Porque a gente tem Um Altrage Que é bem melhor E mano Tá bem de boa Bem tranquilo Mas olha só O Sanflora Se eu não me engano Ele é fogo E grama Então Ok O Slut Bomb Ele tá nível 40 Também bem interessante Tá bem equilibrado Com a gente Estamos no nível Bem equilibrado Porém Não resistiu Ao Slut Bomb E será que a partir Da Erika A partir de agora A gente consegue Então finalizar Todos os outros Líderes de primeira Seria interessantíssimo Seria de bom grado Porque a Erika Ganhamos de primeira Ganhamos então Rainbow Badge E podemos utilizar O Strength Fora das batalhas Além de que Ganhamos também O TM19 O TM19 Que normalmente É o Giga Drain Deixa eu dar Uma averiguada aqui Se mudou É não Provavelmente é O Giga Drain Mesmo aqui O Giga Drain Eu só achei interessante Esse TM aqui O disquinho Ela é bem diferente Do resto Bem diferente mesmo É bem chamativo E como eu falei Para vocês Que eu ia fazer Deixa eu só passar aqui Para a gente dar Aquela volta marota Aqui na cidade de Celadon Ok Aqui temos um item Hehehe Certas coisas Nunca mudam Aqui a gente vem Sobe Para a gente pegar O que seria o Eeve Eu não sei se precisa Estar com espaço No time Não pegamos E é o Voltage Ele foi transferido Para a box Deixa eu só Ver rapidão Pum 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 Vamos lá Aqui A gente pode Já chegar Adentrar ao centro Pokémon Para podermos Ver as peculiaridades Desse Pokémon Aqui O Voltage Nível 20 Eu acho que é assim Que se pronuncia Ele é fogo E elétrico Ele tem a habilidade Trace Ele vem com Thunderfire Blast Shadow Ball E Extra Sensor Ou seja Um Move Set Bem apelão Caso você queira Utilizar aí No seu time Por ter todo mundo Usando Eu não vou usar Mas recomendo demais Que você utilize E infelizmente Esse vídeo vai ficando por aqui Tá bom garotinhos Espero que vocês tenham gostado Conseguimos ganhar Da Erika de primeira Finalmente ganhamos aqui De um ginásio de primeira E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Para você que assistiu Agora Fiquem bem Valeu Falou E fui